Você acha que fica brinco e colar ou não tá muita coisa? Vocês tão me esperando? Não, mas essa resura vai ficar mais hippie, que vai lavar e vai ficar... Você acha legal prender assim? Talvez eu acho que seja melhor só brinco. Não é? Também acho que cola fica muito fluido, né? É, tá bem fechado. É bonito, mas... É, vamos tirar, porque eu acho que tá tudo bom. A longa e longa e longa e longa A longa e longa... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Many times I've been alone, and many times I've tried Anywhere you'll never know, the many ways I've tried But so many things I've tried To get my default, you let me save you A long, long time ago And don't keep me waiting here Lead me to your door And don't keep me waiting here Woohoo! Woohoo!